Polícia Polícia para quem precisa de polícia Dizem pra você obedecer Dizem pra você responder Dizem pra você cooperar Dizem pra você responder Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia Dizem que ela existe pra ajudar Dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar Eu sei que ela pode te prender Polícia é pra quem precisa Polícia é pra quem precisa de polícia Dizem pra você Dizem pra você Dizem pra você Dizem pra você Vés morrer Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia